Foda-se, só não fala nada Ei, ei, ei Faz a boa aí, mano, tem algema aí, tem algema Tem algema aí, rapaziadinha Eles tem, eles tem, eles tem Faz a boa aí, por favor Não tem, fodeu Ela tem, acho que ela tem, tem aí, dona Tô dando Alguém desalgema um amigo aí, pelo amor de Deus Olha lá, ele vai, ele vai fazer a boa, ele vai Ele vai, pô, ele já fez Ele vai, ele vai Não, não, eu morri Coisa aí, bagulho é ele Azara, 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 vai mexer com a azara Tá na paz, tá na paz Oh, vocês não tem algema aí não, papo Edson? Pode tirar na azara, pode tirar na azara Pode tirar na azara Azara é pica, tá Azara é pica, tá Azara é pica, tá Rala daqui, eles vão matar nós aqui Relaxa, só rala daqui, rala Vai lá, vai, vai lá, vai lá, vai lá, papaleta Vai lá, papaleta Vai lá, papaleta, moleque Ele foi lá, o moleque Ele se comunicou sem se comunicar, gato Ele se comunicou sem se comunicar Azara apontou alto Não, ele é azara é pica Moleque, azara apontou alto, o cara se cagou todo, gato Caramba, do cono Tô andando muito com o Paulinho, tô ficando maluco, cara Tem um que passou na cabeça dele, tacou uma molotov lá no baú do morro Puta que pariu, papo real daquele gelado, do nada O maior bagulho sério Caralho